Notícias policiais de Novo Cruzeiro, né? Só que a ocorrência agora é de um homem que arremessou uma pedra contra uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada de frente ao quartel da Polícia Militar. É, aí, aí. O Neymar fala ousadia e alegria. Esse aí é, eu não sei o que que é, não. O suspeito de 20 anos, ele disse aos militares que estaria doidão. Que conversa é essa, Fantoni? É, de comércio. Essa aqui eu não conheço, não, viu? Essa aqui eu não tinha visto, não. O cidadão passou em uma bicicleta, passou montado em uma bicicleta e atirou uma pedra contra uma viatura da Polícia Militar que estava parada em frente ao quartel do centro de Novo Cruzeiro e, em seguida, fugiu. Os militares, prontamente, começaram a fazer as buscas. Uma equipe começou a fazer as buscas, a outra foi verificar o sistema de monitoramento eletrônico que existe no centro de Novo Cruzeiro e ele identificou quem é o suspeito e aí foram até a casa da avó dele. Quando chegaram à casa da idosa, ela foi informada da presença dos militares e que precisavam falar com o neto dela e ele falou o seguinte, que esse homem de 20 anos, que ele estava doidão e que ele fez uso de bebida alcoólica e que estava alterado por conta desse uso de bebida alcoólica. Ô, Nicomedes, essa cachaça aí, eu não conheço a marca dela, não. Cachaça que deixa o sujeito doidão para jogar pedra na viatura, eu já vi jogar pedra em outra coisa, mas jogar pedra na viatura e aí sair. Bom, por conta desse depoimento, ele assumiu realmente a situação, na parte da questão lúdica da situação, ele foi encaminhado ao presídio, ele foi ouvido e encaminhado ao presídio de Tio Alflotone, onde vai aguardar a audiência de custódia para saber se vai continuar recolhido ou se vai retornar para casa e vamos aguardar, Nicomedes, que esse cidadão repense sobre o uso de bebida alcoólica, porque essa não pode ser uma justificativa para esse tipo de comportamento. Vamos esperar que, se ele for realmente dependente químico, que ele passe lá pelo Centro de Apoio Psicossocial, CAPES, para que seja assistido, ou então procure uma unidade de tratamento, de autoajuda, para não se incorrer nesse tipo de situação. A viatura já foi encaminhada para manutenção, vai ser reposta em breve, para que a sociedade não fique desguarnecida dessa viatura importante para a segurança em Novo Cruzeiro, Nicomedes. É, confusão. Uma confusão no 0800. Ó, jogar, como diz lá em Juiz de Fora, tacar pedra em viatura, é? Ah, essa é muita loucura. Meu Deus.